Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Casper e no vídeo de hoje nós vamos prosseguir com a nossa aula do lançamento de foguetes através do programa Autodesk 3DS Max e o sistema de partículas ParkoFlow. Nos vídeos anteriores a este eu ensinei como fazer a modelagem 3D deste lançador de mísseis. Também aprendemos a fazer a animação dessa cabeça de lançamento no vídeo anterior. Eu expliquei o passo a passo de como fazer esse tipo de animação. E agora vamos fazer o lançamento desses foguetes de uma forma digamos que mais realista. Antes de começarmos esse vídeo eu vou fazer aquele convite muito importante para você participar do nosso canal para nos incentivar a criar mais conteúdos como este. Então já aproveita aí, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixa aquele apoio através do seu like, tá bom? Vamos lá, para a gente poder criar o nosso sistema de lançamento eu vou já criar aqui na nossa cena um sistema de partículas do ParkoFlow. Antes disso inclusive eu vou excluir aqui esses mísseis, vamos deletar porque eu não vou utilizar esses mísseis já que eu preciso de apenas um aqui na nossa cena. Eu também vou tirar o TurboSmooth desse objeto, vamos remover o TurboSmooth que nós adicionamos na aula anterior e vou converter esse objeto como de TablePoly. Agora sim, temos esse lançador de mísseis aí, ele ainda continua com a animação naturalmente porque eu somente excluí o nosso modificador TurboSmooth. E agora vamos criar o nosso ParkoFlow. Para criar o sistema de partículas é só vir aqui no painel Create, selecionar ParkoSystem e criar um PFSource logo aqui abaixo. Quando nós criamos o PFSource e rodamos a nossa timeline, nós vamos perceber que já tem aqui uma partícula sendo emitida. Vamos abrir aqui o nosso ParkoView dentro do painel Modify do nosso sistema de partículas ou pressionar o botão 6 do teclado para abrir o nosso ParkoView e fechar aqui clicando novamente no botão 6. Agora eu vou começar a mostrar para vocês aqui algumas características do nosso emissor. A primeira que nós devemos perceber é que nós temos esse PFSource aqui como render001 em geometria e aqui ao lado nós temos a quantidade de partículas que vai mostrar na viewport. Eu já vou colocar aqui em 100% porque eu quero ver todas as partículas. Descendo aqui nós temos o Burf que é a quantidade e o tempo da emissão de partículas. Eu vou começar aqui com uma quantidade menor, vamos colocar 100 partículas, 100 ou 50, tanto faz. Em emit stop eu vou colocar em 80, só mudando os valores aqui para vocês verem que vai alterar aqui o efeito do lançamento das partículas. Logo aqui abaixo nós temos um Position Icon que seria o posicionamento das partículas no ícone de lançamento. Aqui abaixo nós temos a velocidade, já que as partículas precisam de uma velocidade para serem arremessadas. Temos a rotação da partícula como Random 3D, já que nesse momento eu não consigo ver a partícula, então não vai fazer diferença. Temos o Shape como Cubo 3D e finalmente temos o Display como Ticks, que são esses pontinhos aqui na nossa viewport para não pesar. Se eu renderizar os cubos vão aparecer, mas aqui na viewport não aparece por questões de economia de memória. Vamos trocar o nosso Display para Geometria para poder observar aqui os nossos cubos e temos esse sistema de partículas acontecendo neste momento. O próximo passo que eu vou fazer aqui é a direção dessas partículas. Eu quero colocar as partículas sendo arremessadas na mesma direção da nossa cabeça de lançamento. Então vamos fazer aqui com a ferramenta Align, inclusive eu vou deixar aqui no frame de número 0. Fazemos aqui o alinhamento com a ferramenta Align, alinhamos a cabeça, colocamos XYZ, pivô com pivô, clicamos em OK. O nosso sistema de partículas vai aparecer aqui bem na base, mas eu quero apontar ele como eu já falei para vocês. Então vamos rotacionar aqui um total de 90 graus ou menos 90. Vamos linkar também, caso eu precise aqui direcionar, observe que ele vai sempre arremessar na mesma direção. Eu vou pegar a ferramenta Selecting Link, vamos linkar aqui na cabeça e agora quando eu movimentar a nossa timeline, as partículas serão emitidas aqui na direção correta. O próximo passo é trocar a forma das partículas, porque nesse momento nós estamos trabalhando com o shape do tipo Cube. Vamos trocar aqui para um shape Instance e vamos capturar a instância lá no nosso cenário, clicando em None e clicando no míssel aqui na nossa cena. Vejam que vão lançar aí os mísseis, porém de uma forma randômica, porque a rotação aqui está como Random 3D. Vou trocar aqui a rotação para Speed Space por enquanto e podemos perceber aqui que agora os mísseis são arremessados nessa direção. Vou trocar aqui o eixo Y agora para 90 e já vai aqui agora emitir corretamente. Temos a emissão dos mísseis nas direções corretas, vejam aí que vai emitir todos os mísseis. Posso aumentar a velocidade aqui em Speed? Vamos colocar em 1500 para começar. Deixamos aqui em 1500. Vou reduzir a quantidade de partículas de 100, eu vou colocar aqui 50 partículas agora. E assim vai ficar mais leve também a nossa simulação. Isso aqui é muito importante a todo momento que a gente for testar, deixar o nosso sistema de partículas bem leve. Então vejam aí que as partículas foram emitidas até o frame de número 80 e depois para a de emitir. Voltando aqui agora no nosso Parkour View, eu quero configurar essas partículas um pouco mais. Então vamos voltar aqui no EmitStop. Vou colocar em 150 para dar um espaço a mais aqui entre as partículas. Aqui vai ficar interessante. Vou reduzir o número de partículas agora para 20. Reduzimos aqui agora bastante e cada partícula será emitida em uma sequência. O próximo passo que eu quero fazer aqui é que as partículas saiam desses buraquinhos aqui, dos buracos do lançador. Então nós vamos selecionar aqui o nosso lançador. Vamos fechar o Parkour View. Selecionamos esses pontinhos de Vertex aqui bem no meio. Então vou clicar nesse ponto aqui e ele já vai selecionar. O botão F3 vai mostrar isso. Vou selecionar os pontos similares. Vamos aqui em Modify Selection e Similar. Ele já vai selecionar todos os pontos internos. Os pontos de trás aqui não são necessários. Então vou pressionar o botão Alt e tirar a seleção. Vou desselecionar. E vejam aí que foram selecionados todos os pontinhos internos. Agora voltamos lá no nosso emissor de partículas. O nosso Parkour View. Mais uma vez. Vamos vir aqui na emissão, no Position Icon. E vamos trocar por um Position Object. Vou procurar aqui na letra P. Em Position Object. Temos aqui o Position. Trocamos. E agora eu vou clicar aqui em None, ou Add na verdade. E vamos adicionar essa cabeça de lançamento. Inclusive está com o nome de Box02. Vou selecioná-la aqui. Vamos colocar Cabeça Lançamento. Ou somente Heads, né? Para saber aqui que é a cabeça de lançamento. Bom, temos aqui a seleção. Vamos minimizar aqui o nosso sistema do Particle Flow. E vejam aí que agora o lançamento está ocorrendo. Mas ainda assim, os mísseis não estão saindo desses buracos, dessas cavidades. Então voltamos aqui no nosso Parkour View. Selecionamos o Position Object. E vamos trocar aqui a localização de Surface. Eu vou trocar para Selected Vértices. Então trocamos. Agora já vai corrigir um pouquinho mais. Vejam que os mísseis estão saindo. Eles não vão ficar perfeitamente alinhados. Porque a cabeça se movimenta. Então acaba aqui meio que entrando aqui dentro da cabeça. Mas daqui a pouquinho nós vamos ver como corrigir isso aqui. E sincronizar melhor essa emissão de partículas. Até o momento nós temos esse efeito acontecendo. Então já está bem legal aqui. O que falta agora é adicionar as partes físicas. Por exemplo, o rastro. Eu gostaria de adicionar um rastro aqui desse mísseis. Para que seja feito um movimento mais realista. E eu também quero fazer o efeito de gravidade. Para que esse mísseis não fique infinitamente em linha reta. Ele vai cair em algum momento. E pode explodir também. Nós podemos adicionar aqui uma explosão desse mísseis. Mas vamos começar por partes. Vamos fazer aqui primeiro o rastro. Para a gente poder fazer o rastro. Inclusive eu ensinei em uma das videoaulas anteriores. Sobre fogos de artifício. Eu ensino como fazer esse rastro. Através ali do sistema de partículas. Esse mesmo que nós estamos utilizando hoje. Para a gente fazer o rastro. Eu vou pegar aqui o SPALL. O SPALL eu acredito que ele já vai ajudar aqui a fazer esse rastro. Vou deixar ele logo aqui abaixo. O SPALL ele divide as partículas. Então eu vou colocar aqui por exemplo mais quantidades. Notem que agora nós temos esse efeito aqui. São vários mísseis sendo arremessados. O que eu quero fazer aqui. É que ao arremessar um míssel. Ele vai deixar um rastro para trás. Então eu vou colocar aqui uma quantidade menor. Vamos deixar aqui no 1 mesmo. E vamos marcar a opção BY TRAVEL DISTANCE. Então marcamos a opção. Vejam que já temos aqui agora um monte de mísseis. Eu vou criar um segundo evento aqui. Vou desmarcar o BY TRAVEL DISTANCE. Para não pesar a nossa viewport. Vamos deixar aqui como 11 somente. Vou criar aqui um... Pode ser um SPEED. Vou deixar o SPEED aqui logo aqui abaixo. E agora ligamos o nosso SPALL lá no SPEED. Vamos fazer novamente marcar a opção BY TRAVEL DISTANCE. Mais uma vez aqui. Marquei aqui a opção BY TRAVEL DISTANCE. E vejam que agora ele vai emitir uma nova partícula. Então temos esse efeito aqui acontecendo agora. Vejam aí que nós temos o rastro dos foguetes. Só que esses rastros aqui para mim não estão muito legais. Eu gostaria de editar esses rastros. Vamos começar aqui adicionando um shape. Vou pegar aqui um shape simples. Colocar logo aqui abaixo no evento 2. Esse shape será um cubo. No caso eu vou trocar para uma esfera de 20 lados. Em TICS eu vou trocar para geometria. Vamos colocar aqui Geometry. Para a gente visualizar aqui a geometria. A quantidade de emissão aqui no nosso SPALL pode ser reduzida. Então vamos colocar aqui em Step Size em 3, por exemplo. Vejam que já vai reduzir um pouco. Vou aumentar o valor aqui gradualmente no nosso Step Size. Vamos colocar aqui o valor um pouquinho maior. Vejam aí que agora sim já está um valor maior. Temos aqui um distanciamento, na verdade, dessas geometrias. Agora eu vou trabalhar o tamanho. Vamos pegar aqui o Scalo. Vamos colocar no evento 2. Para que ele trabalhe o tamanho aqui das nossas partículas. Aqui em Scalo eu vou colocar o tipo. Aqui logo acima em Type. Vamos colocar em Relative Feast. Para poder testar aqui os parâmetros. Outra observação. Quando nós trabalhamos com partículas, não temos uma fórmula pronta. Você tem que testar os vários tipos de partículas. Testar os parâmetros, na verdade. Para ver qual que vai se adaptar melhor ao seu modelo. No nosso caso, que é o que eu estou fazendo. Eu estou aplicando essa partícula aqui. Vou aplicar agora uma variação de 5%. E veja que já mudou aqui um pouco. Já temos uma distância aqui do nosso objeto. Vou aumentar aqui o Scale of Factor em 105. Vamos colocar aqui 105. Aqui não vai mudar muito. Vou aumentar aqui o valor um pouco mais. Aqui abaixo em Bias. Vamos colocar em Sintered. Só para ver aqui o que vai acontecer. Vou trocando os valores. Sempre observando aqui como que vai se portar o nosso objeto. Como que ele vai aparecer aqui no nosso cenário. Sincronia. Vamos colocar Particle Age. Testando aqui. Rodando a nossa Timeline. E agora ele já faz aqui o movimento. Speed. Eu vou colocar como 5. Vamos reduzir bastante aqui a velocidade. Para que eles não acompanhem os mísseis. Agora sim já faz esse efeito mais interessante. Vamos adicionar também agora uma gravidade. Inclusive vou desmarcar aqui o evento 02. Para a gente ver aqui o que vai acontecer. E eu vou colocar gravidade aqui antes. Vamos vir aqui em Burf. Vou colocar o Emit Start em 50 ou 60 mais ou menos. Para que demore um pouco mais a arremessar os mísseis. E agora vamos carregar aqui um Force. Vamos colocar um Force logo aqui abaixo. Dentro desse Force aqui nós temos que adicionar uma força. Então vamos vir aqui no nosso painel Create. Forces. E selecionamos por exemplo um Gravity. Adicionamos a gravidade aqui. A nossa força. Abrimos o Particle View. Clicamos em Add. E adicionamos a gravidade. Uma vez feito isso. Podemos notar agora que os mísseis serão arremessados. Mas vão cair. Vamos ver aqui que os mísseis estão sendo arremessados. Mas estão caindo de uma forma estranha. Eles não estão acompanhando o trajeto. Ou pelo menos o apontamento aqui dos mísseis. Então eles estão caindo aqui de uma forma bem estranha mesmo. Vamos vir aqui na rotação. Vou trocar agora o Speed Space para Speed Space Fallon. E aqui eles vão acompanhar agora a rotação. Vamos ver aqui mais uma vez. Que os mísseis vão ser arremessados. E vão cair ali em algum momento. Vão descer. Então vejam aí que eles estão descendo aqui na nossa viewport. Perfeito. Como eu falei para vocês. Nós temos que sempre testar os parâmetros. Exatamente por causa disso. Às vezes uma troca de parâmetro pode fazer toda a diferença. A próxima coisa que eu vou fazer aqui. A próxima coisa que eu vou fazer aqui. Legenda por Sônia Ruberti